A Companhia de Dança Loucura Arte surgiu há 12 anos e tem se destacado por onde passa com seu trabalho inclusivo. Quatro cadeirantes e seis andantes das cidades de Lagarto, Carmópolis, Aracaju e Nossa Senhora da Glória integram o grupo que já se apresentou em várias cidades e estados brasileiros. Nas apresentações, dança contemporânea e esportiva. É um prazer imenso fazer parte dessa companhia. Há 11 anos já, a companhia vai fazer 12 agora, a companhia está no mercado aí. Nós somos um grupo de dança em cadeira de rodas. Hoje nós estamos com quatro cadeirantes e seis andantes. Nós fazemos parte tanto da dança esportiva como artística. Hoje nós vamos mostrar um pouquinho da nossa artística. E dança esportiva, em novembro, a gente vai ter um campeonato de dança esportiva em cadeira de rodas, que vai ser realizado em São Paulo. Antônio Carlos sofreu um acidente há 12 anos e há 8, viu na dança a possibilidade de desenvolver seu potencial de movimento. Ele diz que encontrou no grupo um meio para viver melhor e reencontrar a autoestima. Eu tinha uma vida ativa, fazia tudo, só que sofri um acidente e parei na cadeira de rodas. E dali eu achei que a vida para mim tinha acabado. Mas só que Deus às vezes bota anjo nas nossas vidas e colocou o doutor Messias, cordeiro que tem um projeto lá em Glória. E através de um funcionário dele, me convidou para fazer parte das atividades. E a primeira coisa que eu cheguei lá que eu vi foi pessoas em cadeira de rodas dançando, se divertindo. E aquilo me tocou. Eu disse, não, eu vi que a vida não acaba por aqui. A Manuela Santos é de lagarto e está no grupo há três meses. Ela diz que já sente a transformação em sua vida sempre contando com o apoio do grupo. É muito maravilhoso. Eu gosto bastante. É uma terapia. Estou aprendendo várias coisas diferentes, lugares. Estou gostando bastante mesmo. Mudou a sua vida? Muito. Muito. Porque eu não faço esporte nenhum. E a dança querendo ou não é um esporte. Para a gente estar se movimentando e fazendo coisas diferentes. A professora de educação física e de dança, Marilene Melo, veio do Amazonas e está no projeto desde o início. Atualmente vive no Eixo São Paulo, Sergipe. Mas não deixa o projeto que faz parte da sua vida. Eu também trabalho com eles criando espetáculos e trabalho como intérprete. Então eu sou intérprete também, danço com eles. Então é tipo assim, hoje em dia a gente faz parte da vida da gente. Então hoje eu estou com 76 anos, ainda estou trabalhando e ainda estou na cena. Então é uma realização que a gente consegue superar qualquer outro problema que a gente porventura venha a ter no nosso dia a dia. Gilvânia da Costa é de Frei Paulo, mas logo cedo foi morar fora de Sergipe. Aproveitou as oportunidades e com a dança se apresentou em vários países como Japão, Portugal, Espanha, França, dentre outros. Ela se emocionou ao falar da importância da dança em sua vida e do amor que ela tem por Sergipe e pelo Nordeste. Eu vivi todas as experiências da dança árabe, a dança cigana, a dança húngara, a dança duende que é originária da Espanha, a espanhola também vivi. Mas eu nunca tinha vivido esse fator de parte, né? Dançar dependendo de uma outra pessoa que eu devo acompanhar para que haja sintonia de corpos. E o fator de ser uma pessoa cadeirante, isso me deixou fascinada. Então como eu disse, eles vão me ensinar muito mais do que propriamente eu a eles. Porque é muito bom quando você sai do suposto caixinha, né? É muito bom, a vida é isso, você adquirir novas experiências e angariar conhecimentos, né? Você dividir aquilo que sabe, mas também absorver aquilo que todo mundo sempre, não importa a pessoa, ela vai ter sempre algo para te ensinar. Isso é um conselho e uma dica que eu deixo aqui para todas as pessoas que dançam. Não menospreze, não analise currículos, porque morou fora. Eu morei em tantos países, mas eu digo para você, a minha terra, Sergipe, é muito rica. E falar dela me emociona, eu tenho muito orgulho. E onde quer que eu morei, eu bati no peito para dizer assim, você tem uma energia incrível, você dança com a alma, você é de que lugar? Aí a minha voz sonoramente dizia, eu sou nordestina de Sergipe, nunca ouviu falar. Eu que pena, mas você vai conhecer essa terra, porque eu vou fazer valer. Fazer parte da companhia é motivo de desafio diário e de muita alegria em vivenciar a arte por meio da dança. É maravilhoso, é uma troca, a gente aprende sempre. Eu mesmo, quando eu comecei o interesse por dançar com pessoas na cadeira de rodas, eu não sabia nem como pegar a cadeira, na verdade. E quem me ensinaram foi eles, né? O entrar, o sair. E hoje, graças a eles, eu já tenho um manuejo bem legal, eu já tenho uma acessibilidade, sabe, mais dentro de um padrão, que é trabalhar com pessoas com deficiência em cadeira de rodas. Eu rompo meu coração para todos os ganhos, para comer o sabor, eu face a dor, eu rise e fallo. E hoje, graças a eles, eu vou fazer valer. E hoje, graças a eles, eu vou fazer valer.